Galerinha chegou! Chegou! Mercadureia, Ramabreia, Ramabreia, Ramabreia A ferramenta de hoje, galera, é altamente tecnológica chamada tesoura de cortar cabelo Ramabreia, Ramabreia, vamos começar por essa aqui, que é mais dificultoso na caixa Começando aqui por essas laterations, galera Aqui foi o que eu passei aqui na minha assinatura Porque tem o nome e endereço ainda assinatura, é meio perigoso, né? Então vamos lá Essa aqui pela lateration, vou ter que usar a mão do celular, né? Temer, 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 temer Vamos lá, vamos nessa Com o filho de uma mãe Bora, meu filho, me ajude Agora vai, agora vai, agora vai Passar por aqui assim, ó Do lado Agora sim Vamos ver se já dá pra abrir Aê, garoto Galerinha Foi um kit Foi um kit Rapaz, esse kit ainda tava dizendo que tava chegando no Brasil Ah não, foi esse não, olha aí, ó Um kit de patinete, daquele modelo da Frigo O Frigo, manchamos do que quiser Aí, ó, 350 Doze amperes de corrente de entrada Aqui é o freio Aqui é o acelerador Agora vamos abrir o outro O papelzinho aqui que é manual e tal Garantia, aqui é chinês, né, galera? Garantia, complô Já é lá Deixa eu cortar aqui agora a lateração desse lado pra ser um box duplo Ó Chama, chama, chama Na lateração Com cuidado pra não cortar nada que não deva ser cortado Ó, 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 ó Dá uma caixa aí Aê, garoto Galera, outro kit, viu? Ó, esse é robusto Esse aqui é maiorzinho, esse é de 500 500 500 Eu vou botar ele no patinete que eu tô montando agora Pera aí Olha aqui, pera aí Olha que praticidade Já tá pronto pra botar no patinete, ó Já tem O chicote que encaixa certinho Já vou ter que trocar lá o painel que eu botei já no lugar Ó O painel é igual do outro, né? Não tem muito o que mostrar Depois eu mostro direitinho no lugar E a controladora Que já vem, rapaz, olha Já vem com a joinha com o XT60 Só encaixar lá no patinete que já tá pronto Não vou nem fazer adaptação nenhuma Cachorro, os três Bota o sensor hall e tá tudo certo Beleza É isso aí, meu povo E já se inscreve no canal Deixa aquele velho like Compartilha que vem coisa boa aí Que esses projetinhos Que esses produtos que tá chegando E tá chegando mais, ó